Fala aí, Gruki! Bem-vindos a mais um vídeo. E, finalmente, depois de tanto tempo, trazendo um deck profile, né? Vocês sabem a situação do nosso querido Virus, tá meio complicado, então eu não tava participando de torneio nenhum. E, tentando voltar pra minha local esse final de semana, eu descobri que ela também está parada por conta do Covid. E eu queria muito trazer esse profile pra vocês, então eu já vou adiantando isso aqui, uma build experimental. Eu passei por algumas outras builds, quem acompanhou as lives viu que mudou bastante coisa, assim, quem prestou atenção viu que alguma outra carta ia mudando. E isso daqui é o mais próximo do ideal, eu acho. Tem algumas coisas que eu vou comentar ao decorrer desse profile que vai mostrar pra vocês que ainda tem coisas que eu tô trabalhando e ratios que eu ainda tô analisando, certo? Não esqueça de me seguir nas redes sociais aí. O canal agora tá on fire, eu tô com Insta, eu tô com Twitter, que eu sempre tive, né? O server do Discord agora tá um pouquinho mais ativo, eu pretendo fazer eventos de torneio. Lives eu vou fazer muito conteúdo, é... A partir da interação que eu tenho com vocês no Discord, vocês mandando a decklist. A próxima live desse sábado aí pra vocês agora vai ser eu comentando algumas opiniões de vocês. Quem não entendeu, eu acho que a premissa da live, que eu na verdade nem expliquei. Eu vou pedir pra vocês entrarem em cal comigo e discutir sobre alguns assuntos que vocês... Pra você expor a opinião de vocês sobre alguma coisa do Yu-Gi-Gi-Oh! Mas enfim, dois minutos de vídeo já. Eu não comecei a fazer o profile, vamos lá direto, certo? O Orkust ele é basicão, eu não vou ficar me enrolando muito esse profile, não vai tomar muito tempo da sua vida. Scrap! Os três Recycler, que é o basicão. Eu só tô rodando dois Raptor, porque eu sinto que o Raptor ele é uma carta que você usa três a partir do momento que você tem um alvo alternativo ao Recycler. Como, por exemplo, o Chimera em alguns decks de... Principalmente Dino, usa o Chimera junto com o Recycler, né? Porque faz parte do combo. Também a sua Factory, né? O fio de Spell de Scrap, que é basicamente um Extender a mais durante o seu combo de Scrap. Porque o teu Ivern vai destruir uma carta, trazer o bicho do deck e a Factory vai dar em Chain a resolução do efeito do amigo lá. Do campo, né? Não. O Factory vai dar em Chain, carai, mano. A Factory vai ser ativada em Chain ao efeito do Ivern. Aí você, em vez de trazer um bicho do deck, que só você traz dois, que é aquele bagulho daquele combo maluco de FTK que também tem aí no canal. Eu vou deixar aqui em cima. Vou deixar aqui em cima na... No card. Oh, fuck. Não sei fazer mais vídeo de profile, caralho. Vou deixar em cima aqui no card. Eu acho que estou contando certo. É um FTK que tem um deck de Orkust, cara. É um FTK muito consistente, que tu precisa só comprar isso aqui junto com isso aqui ou isso aqui junto com o campo. É basicamente o Recycler campo e você mata o oponente, certo? É um combo bem legal. Golem a um só, porque eu não estou fazendo FTK nessa variante. Jet Synchron, que, assim, vocês não têm, né? Vocês, obviamente, vão usar aquele... Aquela Arros Enix. Mas o Jet Synchron, pra mim, ele está servindo muito nessa build. Principalmente por quê? Porque eu estou usando muito Orkust nessa build. E a ideia é o Jet Synchron, ao invés dele ser um descarte, que vai custar um pouco mais caro o teu combo, ele ser uma maneira ou de você estender o combo, ou uma maneira de você jogar em cima de Hand Tracker. Porque, na maioria das vezes, você vai descartar um Orkust bom, que é um Mach Nightmare, uma... Até o Andy, ele é interessante, às vezes, porque aí você pode ir direto pra Lib sem passar pelo combo de Scrap, né? Se você descartar ele. Você pode descartar um esqueleto. Então, tipo, se você descartar um Orkust bom, é ok, sabe? Descartar um Orkust é muito bom, e como eu estou usando bastante nome, faz muito sentido. Essa é a engine de Scrap que eu estou usando. E é muito tentador. Eu sei que, por conta da consistência absurda, é muito tentador você querer usar três Raptor. Mas vocês vão entender por quê, sabe? É muita coisa. Você tem que saber muito bem o que você quer comprar com esse deck. Um Gismack, que ele é praticamente uma carta Orkust, essa carta é maravilhosa. Se você deixar, ela joga sozinha. Porém, o efeito dela de banir numa build de 40 cartas, igual essa daqui, custa um pouco caro. E se você não buildar e não souber a hora certa de usar o efeito disso aqui, pode te custar um pouco no grind, e eu venho sofrendo um pouco com isso, por não manejar bem os recursos. Mas é uma carta muito boa. Ela, junto com alguns monstros link do teu extra, ela faz a festa. Topologic Bomber com isso aqui é um loop infinito. É um loop infinito, né? É absurdo. Um Bras Bombard, uma Arpa, que está um. Dois Esqueletos, porque eu sou horrível em manejar recursos, e voltei esse bicho a dois. Um Gearsuk, que está um. O World Wand, e três K'Nightmare. O Ab... Ai, nossa, a engine de Orkust está bem grande. E a galera gosta de, tipo, cortar ela ao máximo, porque meio que é um brick. O único que não é brick aqui é o Gearsun, né? Porém, justamente por causa disso, a ideia é de usar o jet, igual eu expliquei antes. A ideia é você, mesmo comprando, porque você vai comprar, mesmo tendo a engine mais reduzida possível, que é você ter dois e um, você tirando isso aqui, a sua engine... Ainda são muitas cartas. São, literalmente, são sete cartas. Você vai ver um deles, na maioria dos seus jogos. Então, a minha ideia aqui é tirar mais proveito disso possível, aumentando os nomes, e não só por conta do Jet Synchron, mas também por conta da Return, que eu estou usando a três nessa variante. Certo? Porque a Return é uma carta maravilhosa. É uma carta maravilhosa. Eu acho, eu acho, sinceramente, que provavelmente eu devo cortar o Bras Bombard, porque, na maioria das vezes, eu estou tirando ele no side, e eu dificilmente uso o efeito dele. Tem algumas mãos que ele salva, mas eu acho que não vale a pena. Dando a estatística, que das vezes que eu usei ele, não vale a pena. Hand Trap, basicão só. 3 dash, 3 max C, porque eu ainda estou testando, eu estou voltando para o jogo RL agora. Eu não sei como que a minha local vai estar depois de eu voltar. Então, sinceramente, eu não sei o que colocar além disso. Eu testei Meister e Belly de main deck, mas aí eu joguei contra um Zodiac e percebi que, cara, não. Numa realidade de local, loja, sabe? Que você não vai pegar a top tier do metagame, você tem que colocar o que é mais abrangente possível. Você não pode mirar muito em algum deck, a não ser que você veja que está todo mundo usando. Então, isso aqui é mais para teste e depende muito da região do metacal, de maneira geral. Dois Fossil Dig, porque, cara, é uma carta que, assim, isso aqui, junto dos Raptor e do Recycler, dá ao todo sete cópias de Recycler. E para mim é um número certo. Para mim é um número certo. Eu provavelmente, talvez, não sei se eu coloco um terceiro disso no lugar do Bras Bombard, mas eu estou vendo bastante Normal Summon e dificilmente eu estou brincando. Cara, é isso. Igual eu falei, eu não gosto de aumentar muito o número disso aqui, justamente por não ter um alvo alternativo ao Raptor que seja bom, entende? Abrir de Raptor isso aqui é um pouquinho chato. Não é, nossa, não é horroroso. É melhor do que não abrir com nada, né? Mas, como eu não tiro proveito da segunda cópia, isso é um pouquinho complicado, sabe? Então, por isso, é o suficiente. É ok. Três Return. Essa carta é maravilhosa. Nossa, essa carta é maravilhosa, mano. É maravilhosa. Você dá isso aqui, descartando que Nightmare é uma das melhores coisas que você pode fazer no duelo inteiro, mano. E por que que eu decidi voltar? Na minha build anterior, eu tava usando uma só, porque eu só queria ter ela como recurso no deck, sabe? O que eu acho muito errado. Eu testando, eu percebi que é muito errado. Ou você usa isso aqui a três, a dois ou a três, ou você não usa, porque não faz sentido você ter uma só, porque vira um sec one-off. E no seu grind, você não vai trazer isso aqui, mano. Dificilmente você traz isso aqui no seu grind, sabe? É muito melhor você tomar crescendo e ou você ter a chance matemática de comprar uma handtrap a mais ou uma trap ou qualquer outra coisa. Não vale a pena usar isso aqui a um, não. Eu me arrependi bastante. Mas a três, ela vem servindo bastante. E não é só uma peça de consistência, como também outra maneira de você jogar por cima de interação. E você começar o duelo, por exemplo, mandando uma Nightmare pro Grave, você começar o jogo dessa forma, mandando um Orkust pro Grave e comprando duas novas cartas, faz muita diferença, mano. Avança muito o teu jogo pra frente. Eu amo essa carta de paixão. Eu não pretendo diminuir, não por enquanto. Babel, Succession, que é combo. A gente é um deck de mid-range combo, né? Então a gente usa isso aqui tudo. Três Crossout, três Caled, não tem muito o que falar. Um disso aqui, porque isso aqui é um ótimo top deck, é outra maneira de você jogar em cima de interação. Fora que, hoje em dia, isso aqui pode roubar coisas muito interessantes, né? Você pode tirar o Golden Lord do Grave do cara. Tipo, você ativa isso aqui, o cara fala, tá bom, pode ir. E você do nada rouba o Golden Lord do Grave dele, ele vai olhar pra você e vai falar, caralho, sabe? É interessante, é uma boa carta, é uma boa carta. É um slot aqui que eu decidi dedicar essa carta. Um Foolish, Cosmic, Feather Duster e Crescendo. Não tem muito o que falar. Eu gosto de ter Back Row Removal, porque não é legal perder decks de Mystic Mine, certo? Movendo agora pro Extra Deck, o Extra Deck, ele tem menos coisas ainda, assim, não tem muito o que aprofundar. Dois de Ingersoll. Eu tô vendo, recentemente, uma tendência muito grande dos decks de Orkustre, de eles pegar aqui no Japão, no OCG, né? Não no Japão. Mas nos canais de YouTube do OCG, de cortar o Jin Gears só um, que eu acho extremamente errado. Eles tão fazendo o Orkustre ter uma abordagem muito mais combo do que deveria. Ele faz combos, né? Ele é um mid-range meio combo, assim como, por exemplo, um Salamangrete. Mas o Jin Gears, ele é uma peça muito essencial pra você cortar ele a um. Ele não é o tipo de carta que você pode se dar o luxo de rodar um. A Sescog, Topologic, que voltou pro meu Extra. Esse bicho aqui é muito bom. Na maioria dos seus matches, contra decks de bicho, como, sei lá, um Prankids, um Zodiac, contra Zodiac, isso aqui é muito bom. Contra Eldritch, é relativo, né? É esquisito. Na verdade, não é muito bom, não. Contra Dragon Mage, é bem decente. Sabe, qualquer deck que usa bicho pra fazer alguma coisa, o Topologic Bomber, ele faz a festa. Uma carta que eu tô cogitando tirar pela falta de uso é o Zeroboros. Porque ele tá se tornando uma peça muito mais de OTK do que qualquer outra coisa. Principalmente porque tem muito deck hoje em dia aqui que usa Pot of Desires. E você fazer isso aqui com o cara resolvendo Desires é quase um OTK instantâneo, sabe? É uma carta muito boa. A Polusa, que faz parte do seu combo. Antes eu não usava, mas eu percebo que ela é bem essencial pra jogar por cima de Danibiru em interação. Porque muita gente não sabe a hora certa de Danibiru nesse deck por ele ser um deck de Orkust. Então acaba que a Polusa ela pune bastante, certo? Porém é um pouco esquisito porque virou tendência. Virou tendência usar a Polusa. Então é capaz da galera se ligar como que joga. E aí já vale a pena cortar e colocar outra coisa no lugar, certo? Long, Unicórnio, Mascarena, Gala, Wyvern, Ibi, Brute Enforcer, que isso aqui vale a pena comentar, que você muitas vezes precisa de um jeito de descologar a sua mão. O que é descologar? Você tem lá as peças de Orkust, você tem principalmente a K-Nightmare, que você usa três, você fica com ela na sua mão e você fala, cara, não consigo descartar essa merda. E o Brute Enforcer é uma ótima maneira de fazer isso. Fora que ele se livra basicamente de qualquer carta que esteja te incomodando. Uma K-Nightmare Fênix e um Linkuribo. Esse tá sendo extra e isso aqui são dois tokens do Gears, no caso. O extra, eu não sei se, provavelmente, assim, o que eu diria que dá pra trocar aqui são esses dois slots. Esses slots e os slots dos Boss Monsters, né? Vai muito do que você enfrenta. Eu cogito usar o Trisbaena, mas eu sinto que ele, assim, é muito esquisito, porque na maioria das vezes você quer ativar o Trisbaena no turno na End Phase do seu oponente, por exemplo, pra fazer um backroll, você limpar completamente o backroll dele. Porém, você fazendo isso, você perde o acesso permanentemente à sua Babel. Eu não gosto disso, eu acho que vale muito mais, por exemplo, se o cara acertou sem que o backroll passar, você dá uma mascarena linkando a sua Lib e ela mesma pra fazer um acesso com a de Talker. Porque aí você embaralha uma carta com a Lib e no próximo turno você tendo a prioridade de main phase e a primeira coisa que você faz é já forçar uma backroll, entende? Ou você pode ir pro Unicórnio também, porque você limpa duas coisas durante o turno dele, aí no seu turno, na sua prioridade, na sua main phase, o da Normal faz um Access Code e termina de limpar o campo dele, entende? Então eu não acho que é necessário o Trisbaena, sendo bem sincero com vocês, eu não acho que o Trisbaena é uma carta muito necessária. Mas enfim, é isso que eu queria trazer nesse vídeo, um profile bem rapidinho, uma atualização do Urkust sobre como que eu tô usando ele. deixa, comenta aí embaixo o que vocês acham. Cartas como Guilassauros, eu dei uma testada, eu gostei, certo? mas eu gosto muito mais da abordagem mid-range do que uma abordagem combo. A engine de Sky, eu testei um pouco e eu... Caramba, a engine pequena demais, é meio inconsistente, sabe? É muito boa, te dá muito valor, sabe? Indo segundo, ela é relativamente boa, mas ela te faz perder pra uma matchup que geralmente é InstaWin, que é o Thunder Dragon, sabe? Outro motivo de eu não gostar de rodar muita Fossil Dig, porque faz você perder pra um matchup que geralmente você ganha, que é o Thunder, é... é esquisito, sabe? É esquisito. Esse deck, ele tem muito slot, ele tem muito lugar pra você TK, muita coisa pra você fazer. Coisas como TTT, eu quero testar também, mas depende do formato, por isso eu tenho que analisar como que vai estar o clima da local quando os torneios voltarem e num formato online, por exemplo, eu acho que é meio inviável usar TTT, porque, assim, é esquisito, é uma carta que depende muito de meta e etc, etc, certo? De novo, não esqueça de me seguir nas redes sociais, Insta, Twitter, server no Discord, tudo aí na descrição, não perca a live sábado às 9 horas, sábado às 9 horas não, sexta-feira às 9 horas, sexta-feira às 9 horas, eu falei sábado, mas esse sábado acho que não vai dar, vai ter que ser na sexta-feira, sexta-feira às 9 horas, é, livezinha, comentando as opiniões de vocês no Yu-Gi-Oh! Entrem no Discord, bora bater um papo e eu quero ouvir a opinião de vocês sobre Yu-Gi-Oh! Certo? Deus abençoe a todos vocês, Griomio vazando!